E o Capitão América pôs tudo a perder quando ele foi pro passado e viveu só a Pig com a Peg E talvez o Homem de Ferro tenha morrido à toa Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo, bora! E aí pessoal, tudo bem com vocês? E pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo e esse é o canal Barriga Força Todo mundo que assistiu o Vingadores Ultimato sabe que depois que eles usaram as joias do Infinito e o Mihonir Eles deviam ir até o tempo e devolver essas joias como se eles não tivessem pegado elas Para não criar uma realidade alternativa e acontecer alguma coisa mais perigosa do que já estava acontecendo Então também todo mundo sabe que o Tony usou as joias no final para acabar com o Thanos e deu seu estado no final E acabou se sacrificando por isso, gerando muita raiva em alguns fãs E aí essa missão foi dada para o Capitão América devolver todas as joias e eu me reunir no tempo certo E aí depois que o Capitão América devolveu, você viu que ele não volta pela máquina do tempo do Hulk Que eles fizeram para poder entregar as joias Ele simplesmente aparece sentado numa cadeira velha e todo mundo viu que ele casou E depois no final do filme aparece ele dançando com a Peg Que aparentemente foi que ele voltou no passado e quis viver sua vida com a Peg E teve dois filhos com ela até ficar velho ali E dar o seu escudo de Capitão América para o Sam E para ele virar um novo Capitão América Só que é o seguinte, vocês tem que entender o seguinte Quando você altera a realidade independente se você está com um artefato cósmico Como as joias do infinito que tem em Rainhos Gama Ou você simplesmente pega uma luva de beisebol que nem o Hawkeye lá, o gavião arqueiro pegou Para eles fazerem o teste se dava certo ou não Você altera a realidade desse tempo E essa realidade independente do objeto ser simples ou ser muito poderoso Ela pode virar uma realidade ruim ou uma realidade boa Você não consegue controlar se a partir dali o que mudar vai ser bom ou ruim Então temos duas coisas que aconteceu O gavião arqueiro pegou uma luva de beisebol e trouxe para o presente deles Então aquela realidade ali pode muito bem assim A família dele ver que não tem mais a luva de beisebol E pegar o carro e todo mundo ir lá comprar uma luva de beisebol nova Sem o gavião arqueiro E de repente vem um caminhão e bate e mata todo mundo dentro do carro Então ali, naquele outro passado que ele foi Ele já viraria no modo Ronin Que é aquele modo lá que ele saiu bagaçando todo mundo no tempo presente deles Já seria uma realidade ruim pelo simples fato dele pegar uma luva de beisebol Outra que aconteceu foi que quando o Capitão América Devolveu todas as joias no lugar certo Ele foi lá e ficou com a PEG Viveu com a PEG e fez dois filhos com a PEG E provavelmente ele viveu escondido Teriam dois Capitão América naquele tempo Um que estava congelado e ele viveu com a PEG ali Tendo dois filhos Provavelmente podem ser introduzidos ao UCM também Então essa realidade mudou também Então dependente se ele só teve dois filhos Ou se o gavião arqueiro só roubou a luva de beisebol Essa realidade você não controla Não é só porque você devolveu as joias Que é um artefato forte Que a realidade vai estar intacta Não Duas coisas mudaram a realidade de dois tempos diferentes E isso pode acontecer uma catástrofe Pode ser um vilão super novo E mais perigoso que o Tans Que podem ser introduzidos na Terra 616 Olha só que perigoso Por isso que talvez o estalo que o Tony Stark fez E se sacrificou Não tenha valido tanto a pena assim Porque ele se sacrificou pelo aquele presente Mas o problema é que o Capitão América Voltando e vivendo com a PEG Ele já alterou uma realidade E pra eles fazerem o teste com o gavião arqueiro Ele alterou outra realidade também Então são duas realidades alteradas Que pode acontecer uma catástrofe geral Maior do que a do Thanos foi Olha só que interessante Então se você acha que o Capitão América E o gavião arqueiro Pôs tudo a perder fazendo um simples teste Ou vivendo a sua vida lá com a PEG Deixem aí nos comentários Pessoal, vou ficando por aqui Se você quer ser um membro da força Se inscreva nesse canal E continue acompanhando meus vídeos Grande abraço e até mais